Visual óptica. Aqui na visual óptica, lentes a partir de 50% de desconto, viu? Óculos de sol a partir de 100 reais. Olha que lindo! É óculos de sol a partir de 100 reais. Isso só na visual óptica, porque cada conquista começa com o olhar. Onde fica a visual óptica? Fica em frente à Praça das Coruja, a atual Praça Castro Alves. Não tem como errar.